Venho lá do mato Não troco a minha terra e nenhuma mansão Tomei banho de açúcar e comi milho assado Me sinto abençoado por ser do sertão Pensando no futuro fui para a cidade Entrei na faculdade, me entordei doutor Mas nunca esqueci das minhas raízes Dos momentos felizes lá do interino Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tio muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tio muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Nasci numa casinha lá no pé da serra Mas não troco a minha terra e nenhuma mansão Tomei banho de açúcar e comi milho assado Me sinto abençoado por ser do sertão Pensando no futuro fui para a cidade Entrei na faculdade, me entordei doutor Mas nunca esqueci das minhas raízes Dos momentos felizes lá do interino Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Que atracei meu destino lá em meu lugar Manda um boi pro raio Tomei banho de açúcar e comi milho assado 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 Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de doce nem cante Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo do cálice e de andar com fé Se eu disser que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Maria Rita me chamou pra capital, pra brincar o carnaval Eu pulei até cansar, a convidei pra visitar o sertão Pra dançar o São João, uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira, eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí Como é festa do São João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o Pajé, o Zeiro Venha pra cá, pelo São João E no São Pedro, o Padroeiro Venha pra cá, pelo São João E no São Pedro, o Padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do São João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão Maria Rita me chamou pra capital, pra brincar o carnaval Eu pulei até cansar, a convidei pra visitar o sertão Pra dançar o São João, uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira, eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí Padroeiro, o Padroeiro Venha pra cá, pelo São João E no São Pedro, o Padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do São João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão Uh-huh 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 Uh-huh